Posso depositar alto que vai dar bom? Quero saber de vocês, se eu depositar alto, bastante, vai dar bom? Não sei Vai, vai, sim, no CSGO.net vai Bora então, hoje é o dia do CSGO.net Então hoje pode ser considerado o CSGO.net Day, é isso? Tamo aqui no CSGO.net Olha só o Fogs Abriu uma caixa saulo Uma, uma caixa saulo ganhou uma cabula de esporte CSGO.net né papi? Certeza que usou o cupom saldo Entrou no CSGO.net, usou o cupom saldo O cupom saldo que por um acaso dá 40% de bônus 40, 40% Ou seja, depositou 100, entra 140 Eu vou depositar agora, usando o cupom saldo O link do CSGO.net tá na descrição Usando o cupom saldo você ganha 40% de bônus E ainda participa dos sorteios mensais O sorteio mensal do mês de agosto é de uma carambite Doppler Inclusive ela vai ser sorteada no dia 1º de setembro Inclusive dia 1º de setembro que é praticamente amanhã É, ou seja, vocês tem um dia pra depositar no CSGO.net Usando o cupom saldo pra participar do sorteio do mês de agosto ainda É uma carambite Doppler 4 mil reais né E não é qualquer carambite Doppler É essa carambite Doppler Essa carambite Doppler aqui irmão Olha isso aqui Olha isso aqui irmão Ah, e deixem nos comentários se vocês preferem no mês que vem, em setembro Vocês preferem o sorteio de uma faca cara Pra quem usar o cupom saldo Ou sei lá, 5 facas mais baratas Exemplo, 4 mil reais dava pra pegar 5 facas Mano, a gente aumenta um pouquinho o prêmio 5 facas de mil Ou uma de 4 mil Se vocês preferirem eu aumento o número de facas do sorteio Já vamos fazer o primeiro depósito de 100 aqui Eu tava pensando em depositar uns 400 dólares hoje 400 dólares usando o cupom saldo vira... 560 Acertou Porra, eu sou um matemático irmão 400 dólares usando o cupom saldo vira 560 dólares Chama Vamos fazer o seguinte Quem fizer o melhor merchan do CSGO.net aí Vai ganhar uma skin Vai, fala aí no chat aí que eu vou escolher alguém Uma frase do porquê o cupom saldo é o melhor cupom do mundo E porquê o CSGO.net é o melhor cupom do mundo Daqui a pouco eu vou ler a frase de todo mundo E vou presenteá-los Cupom saldo mais CSGO.net é o profite que você enlouquece Ah, gostei Ganhou, 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 ganhou Papai Kuiper Vou pedir o seu trade link agora Cupom saldo mais CSGO.net é o profite que você enlouquece God, God, ganhou, 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 ganhou Mano, tu vai ganhar Se liga Bom, não vou te dar qualquer merda não Vou te dar uma K47 Legend of Anubis O bom saldo mais CSGO.net é o profite que te enlouquece Vamos começar a abrir as caixinhas aqui Mas vamos começar garantindo aqui A gente ganhou 50% de bônus, velho Daily bônus 50% numa caixa até 6,50 Então eu tenho que achar uma caixa de 6,50 Inclusive essa semana o CSGO.net está com 35% de desconto Em todo o site God, 6,50 Qual caixa custa 6,50? Ah, a CSGO CSGO.com Fé Eu abri ela com desconto? Mano, não teve desconto nenhum não, hein? Será que porque eu resgatei esses outros Esse daqui foi de base, clã? É, eu acho que foi isso mesmo Vamos abrir a caixa E a Saulo Cinco vezes Cinco vezes a caixa Saulo, papi Ai, fé em Deus Uh Alpe não no hora God 33 God, God Vamos guardar essa Alpe Vamos abrir mais cinco Saulo Ai, fé em Deus, velho Nossa Agora foi a bala Vou fazer um contrato com esses daqui 37 no contrato Virou uma skin de 11 Porra, a bala total Cinco por cento Pra virar uma flip case Deu merda Um dólar pra virar 20 É Dois dólares pra virar 30 Merda Tá, gastamos nosso azar todo, velho Agora eu quero abrir uma caixa de faca, mano E a New Knife Que tá custando 200 dólares Fé Foi Uma Classic Night Strip Quanto que vale? Cento e cinquenta Cento e cinquenta Tá ok 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 até Porque a caixa custa 200 Só que tem os 40% de bônus, né Que bate Bate mais ou menos ali o preço Tá ok Tá ok Não tá tão ruim, não Ah, vamos gastar esse resto de 188 dólar Vou abrir cinco do Felipeira De uma vez Cinco do Felipeira Nossa Se parar Esse aqui tava agora Ah, se bem que essas duas Se compensam 18, 18, 8, 4, 5 56 A gente gastou 78 Mais ou menos Eu já vi ali em cima Que deu merda pra caralho É Deu merda pra caralho Eu venho aqui no Felipeira Um, dois, três, quatro, cinco, seis 100 dólares no contrato Eu sou doido pra caralho 65 23% pra transformar Uma Shadow Daggers em uma AK-47 Case Harder de 200, mano Fé F 12, 12% pra transformar A Alpineonor Na AK Uuuuh Chama Caralho, chama 11% irmão 11% Caralho, God Vamos pegar essa capa pra ver como é que ela tá 200 dólares, imagina se ela Vem Blue Jam, meu irmão Imagina se ela vem Blue Jam Peraí aqui, ainda tem 32 dólares Dá pra abrir 10 All in All Vamos abrir 5, depois 5 Bora 5, depois 5 5, depois 5 F 1 Ai, mano Deu botão E ainda tem uma faca aqui, velho Vocês confiam, clã? Uma Classic pra uma Talon 312 dólares 35% Puta medo, velho Mas as vezes o raio cai duas vezes no mesmo lugar Eu vou, mano Fé Fui Empurra Ai, perdemos Tá, saímos só com a AK, velho Saímos só com a AKzinha Inclusive ela chegou Ai, a gente não teve muita sorte Não, ela veio Factory New Vamos ver como que tá essa AK Às vezes Valeu a pena Não sabemos, vamos ver Bum Velho Float 0.04 Olha a quantidade de azul no Paint E olha a quantidade de dourado nela Caralho Mano, ela tá praticamente Gold Jam Olha isso aqui Ela tá Gold Jam Olha o tanto que brilha isso aqui E o Paint metade Blue Jam, irmão Caralho, olha esse lado dela aqui, irmão Que loucura Mano, o Pattern dela é 2-2-2 E ela tá com float 0.04 Velho, eu vou aceitar essa AK porque eu gostei Eu achei ela sensacional A gente não teve tanta sorte hoje Porém, uma sorte que a gente teve Foi essa daqui Vamos ver onde que parou Olha, mano 50% dava bom Não devia ter ido nessa merda Devia ter ido em alguma skin com 50% de chance Tudo que vocês fazem no CSGO.net Você consegue verificar a veracidade Aqui no Probably Fair A gente não teve tanta sorte Porém, a gente ganhou essa AK super linda Com apenas 10% A gente fez 30 dólares virar ela A gente teve muita sorte nisso aqui 30 dólares virar essa AK Aí, clãs, se liga Tô aqui na minha segunda conta Padrão, ó A casinha Ih, vazou, vazou, vazou Ah, já vou mostrar pra vocês Já vazou, velho Já vazou, já vazou E agora vamos ver essas skinzinhas dentro do jogo Vamos lá, rapaziada Primeiro eu vou mostrar a Rubizinha nova Já vazou tudo Se liga Bonita essa faca pra caramba, né, velho Olha isso Eu acho essa faca uma das mais lindas Eu gosto muito da Huntsman E eu gosto muito da Rubi Então, tipo, combinou, peguei e boa E agora a AKzinha que ganhamos hoje Mano, olha o tanto de dourado tem essa AK O cano dela não tem tanto dourado Mas o corpo dela em si tem muito dourado E olha a quantidade de blue no pente, irmão Essa AK tá maravilhosa Tirando o fato que ela é Factory New Float 0.04, irmão Olha isso aqui que maravilhosa E essa AK também Ela tem um detalhe atrás dela Que é, ó, ó, ó Vocês viram? Ó, vai abrir aqui Vai inspecionar Aqui, ó Olha a quantidade de azul Nessa parte aqui, ó Vou mostrar com o mouse aqui pra vocês, ó Ó, aqui Tipo, é um detalhe assim que só vê quando inspeciona E quando recarrega também, ó Recarregou dá pra ver o outro lado Mas é muito azul, irmão É muito, muito, muito azul Na parte de trás dela também Mano, essa AK tá Gold Jam Na parte superior E o carregador dela O Paint Tá muito azul também Mano, essa AK com os adesivos certos Fica a coisa mais linda do mundo, velho Fica a coisa mais linda do mundo Ai, Saulão, por que que ela é Gold Jam? Olha o tanto que ela brilha no sol, velho Olha o tanto que ela brilha Isso aqui não é dourado, mano Eu não sei o que que é Se você não ver dourado nisso Você dá o tônico, velho Porque não é dourado Porra É dourado, irmão É dourado Então, mano Muito top Eu gostei demais E é com essa faquinha nova Eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre ela, eu acho E com essa casinha nova Top demais Que eu vou deixando vocês aqui Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui Tamo junto, men Tchau, tchau